Muito bem pessoal, antes de tudo quero pedir desculpas pelo deslize e não ter gravado o áudio da aula da quinta-feira passada Acabou passando desapercebido por mim, então por isso estou aqui gravando novamente essa aula Então nós vamos, já separei as aulas que, o número de partes da aula, então vamos passo a passo Pretendo não ser muito extenso, para que sim vocês consigam entender melhor o que a gente viu na quinta-feira Então, na aula anterior, o que nós vimos? Nós vimos justamente sobre como que nós temos números decimais Então nós vimos o que é exatamente o decimal, a sua definição matemática, vimos como operar esses números E também nós vimos sobre precisão e exatidão e como essas duas coisas se correlacionam entre si Então hoje nós vamos ver, nesta aula, nós vamos ver sobre as unidades prefixos e sistema internacional E é muito comum no nosso dia a dia percebermos como que as unidades estão presentes no nosso cotidiano Desde volume, desde comprimento, desde distância, desde tempo, desde velocidade E é muito comum para todos nós, quando a gente vai em qualquer supermercado, sempre faz o pedido para pesagem Nós pedimos sempre uma determinada quantidade, então por exemplo, 200 gramas de queijo mussarela Evidentemente isso também está dentro da ciência E como nós vimos anteriormente O número puro não tem sentido algum dentro da ciência Contudo, qualquer quantidade que pode ser relacionada a uma medida física Que a qualifique, nós chamamos isso de unidade Que vai representar uma única grandeza física associada Então o exemplo que eu dei Da massa em gramas Em que a unidade de massa Que é a unidade de massa mais utilizada no mundo inteiro Dentro também dos seus derivados Então grama, quilograma, miligrama e assim por diante Claro que a gente não faz medições de massa Nós temos outros tipos de medição Como o volume, de tempo e assim por diante E o conjunto de unidades que compõem determinada medida Nós chamamos de sistema E a ciência dedicada à teoria e prática das medidas experimentais A chamada metrologia E interessante notar que a sistematização dessas unidades Começou justamente na Revolução Francesa Em 1789 Claro que isso tem muito mais a ver com A vontade de se esquecer Por assim dizer, da monarquia francesa E fizeram isso em muitas coisas Não somente nas medidas Mas também no calendário Eles acabaram por estipular o ano 1 Que seria o ano de 1789 O calendário gregoriano O ano 1 da Revolução Então o ano 1, a partir dali Seria contado como sendo 1 O primeiro ano da Revolução Trocaram também os dias, a semana E também os meses Trocando pelo pluvier O meio das chuvas O brumer O mês das brumas E assim por diante E claro, não podia deixar de ser Em se tratando especificamente das unidades Nós tivemos aí mudanças bem significativas Em 1791 Desde então, utiliza-se o volume em litros Massa em gramas Comprimento em metros Área em hectares Franco Como o franco É uma moeda atualmente Utilizada na França Claro que nós tivemos a substituição pelo euro Por conta do estabelecimento da comunidade europeia Nos anos 80 Mas até então, utilizava-se o franco Como sendo a moeda nacional E o estérgio de volume de lenha Que era uma quantidade extremamente específica Dentro da França E, evidentemente, nós temos a sistematização Dessas medidas E aí vocês estão vendo O que nós chamamos de Protótipo internacional do quilo Então, quer dizer que Essa pecinha metálica Representa exatamente um quilo E esse quilo Vai calibrar a massa De qualquer outra substância No mundo Portanto, a massa que nós pesamos No interior do Brasil Ela é referenciada justamente pelo IPK Que é o Protótipo internacional do quilograma Ao longo dos anos Nós temos aí A utilização desse padrão Para fazer Afinal de contas A padronização das balanças Então, todas as balanças do mundo São calibradas a partir dessa quantidade No mundo Nós temos muitos órgãos De metrologia Um deles é a ISO É a International Standards Organization Organização Internacional de Padrões E ela dá diretrizes Metrológicas para O mundo inteiro E no Brasil Nós temos Três órgãos Que são muito importantes Que é o Inmetro e a BNT Nós temos também o IPEN Que é a Estudo de Pesas e Medidas Do Estado de São Paulo Então, todas as coisas relativas A padronização De sistemas Para a utilização de procedimentos E também de observações metrológicas É controlada A nível federal Pela BNT Em metro E a nível estadual Em São Paulo Pelo IPEN Então Nós vamos ver A seguir Como que Nós conseguimos Essas unidades E como que a gente Obtém essas unidades No próximo vídeo E aí Obrigado.